Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje a gente vai lá na casa do Ítalo A gente vai gravar lá, eu e os meninos, todo mundo vai E... bom, se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Beleza galera? Que isso ajuda bastante o canal a crescer Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho E se você não tiver o app também do canal, tá? É tudo aí na descrição Baixa também que toda vez que sair vídeo novo, sai notificação pra vocês Beleza? Às vezes o YouTube ele dá uns bugs assim de não notificar Então notifica tipo 7 horas, o vídeo sai 6 e meio, ele te notifica 7 horas, 8 horas Ou nem te notifica Então já baixa aí também que toda vez que sair a função do app é essa, notificar vocês Beleza? Então eu tô saindo aqui da casa do meu irmão agora Eu fiquei uns dias aqui, eu postei um vídeo explicando o que aconteceu De eu estar aqui e tudo mais, e aí eu vou lá pra casa do Ítalo E quando a gente chegar lá na casa, eu gravo mais coisas pra vocês Beleza? Então até daqui a pouco e falou! Então galera, o Ítalo ele me ligou Eu tava no meio do caminho E... Ele pediu pra eu ir pra casa da Lara Então de lá Eu tô indo chegando na casa da Lara E de lá A gente vai pra casa dos pais dele Encontrar os moleques E... Depois A gente vai lá pra casa Pra casa E... Galera Essa rua tem umas casas muito bonças Tipo Dá uma bisoiada nessa casa aqui galera Olha que casa foda O carro tá passando Legal Olha que casa foda galera Um dia quem sabe né? Nunca... É tarde para ter as coisas né? Mas... Enfim Então... Daqui a pouco Eu... Tô chegando na casa da Lara E... Eu tô me acostumando com esse bigode Olha Tô me acostumando galera Mas... Minha namorada falou pra me cortar Tirar Então eu vou ter que tirar né? Fazer o que? E... Nossa Eu odeio essa subida Que eu vou subir daqui a pouco Mas enfim Daqui a pouco Eu mostro Ou lá na casa Ou conversando Com o Ítalo Sei lá Enfim Depois eu volto com vocês Fui Oba Fala galera Beleza? Chegamos aqui na casa Beleza? Então... Estou aqui com... Amigo Com o Monteiro E com os meninos ali no fundo Oiê Mano eu tô muito enxoro Com o Gaguito também Beleza? Que barulho foi aqui? Barra Gago Oficial Puta barulho alto YouTube.com Barra Gago Oficial Cadê o céu? Galera Enfim Kelp Aqui o Gaginho né? Oi tudo bem gente? E aí galera Oi Não é onde você veio Não é onde você ouviu o barulho? YouTube daqui ó YouTube é renovado em show Pelo barulho? É aquele barulho que fez a hora que a gente chegou Mano Estou tranquilo Cuidado com a filha Que susto Você ouviu? Eu ouviu uma luzinha vermelha ali ó Que viu? Eu não vi não Não viu? Tem certeza? Absoluta E é sério mesmo Viu a luzinha vermelha Fiscando como melhor Isso é um brinquedinho No meio do mato Te juro Sério Vamos entrar pra casa Vamos entrar é melhor Na moral Vamos entrar Segunda aqui Eu tenho que abrir aqui a casa Galera Segui Se viu aquela merda Se viu aquela merda Passou correndo pra lá mano Bem rápido assim ó Bem rápido assim É a Amanda Certeza Passou correndo aonde? Amanda Olha ele atrás velho Mano Tem algum brinquedinho ali Mano cuidado aí velho Mano correu algum bagulho ali velho Tem um brinquedo ali também girando vermelho no meio do mato ali ó Tô vendo? Sério Brinquedo? Algum bagulho girando assim Como se fosse uma sireninha vermelhinho girando Você lançou no vídeo? Não Eu tava olhando pra vocês Eu só olhei pra trás rapidão e vi mano Um brinquedinho? Sim Não sei o que é Não sei o que é É tipo uma sireninha mano Girando vermelha O que seja Tô tentando Sério mesmo Tô brincando Ai meu vídeo tá sempre desfocado mano É o meu também desfoca as vezes Não merda velho Oxi Oxi Tem uma foto Essa porta aí Essa porta não foi a que caiu em cima de você Felps? Mano não quero que a gente entre A gente já encontrou Que detalhe Ela tava aí uma outra vez Segunda vez É sério? Sim Segunda vez que a gente encontra essa porta aqui Cuidado aí Cuidado aí Caralho que bravo Cuidado aí Mano como? A gente tava fora da casa e o banco tava dentro Tá fora de passar Vamos entrar aqui galera Vai lá Tem luz aí Tem luz aí Não é quando a gente chega na sala Abre já vai entrando Ih a luz tá pegando Aqui tá acendo mano Tá que merda Olha lá mano O que que foi? A merda da luzinha vermelha Não tô brincando mano Sério mesmo não tô brincando Tem alguma coisa girando Ó Fez barulho aqui Tem alguma coisa girando Mano que merda é essa? O que? Que que? Eita Ai caramba Eita mano Mano é isso? Mano tem ali atrás também ó Mano é isso? Olha aqui ó Que isso velho? Oi me chama Amanda e vou matar vocês Olha isso Oi me chama Amanda Amanda Que nojo velho É sangue velho É sangue velho É sangue velho É sangue velho Olha o cheiro da porra de ferro velho É sangue é sangue É Nossa velho Não põe a mão não velho É sangue velho Mostra a tessura pra galera ver Espera aí Espera aí Eu tô mexendo nisso velho É sangue velho Mano tá fedendo Tá fedendo Olha o cheiro Olha o cheiro de bicho mano Me chama Amanda Caraca velho E vou matar vocês Que bizarro mano Por que que ela falou que não era Que ela queria matar nós caramba mano Vai ver Ele ficou bravo Porque aqueles dias a gente foi embora Tem até uma cara Mano e essas vozes aqui Olha isso aqui galera Caraca velho Olha o tamanho dessa vozes aqui velho Então me dica a minha É muito grande Não é humano isso aqui não É muito grande mano É grandona Gente Caraca é sério É sério mano O que que é essa luz Você é louco mano Você viu ali Galera Não tô brincando mesmo Olha o que é vermelhinho Parece que é bem fresco né É Mano Tá escorrendo Fui de paco agora Mano eu vou ficar atento aqui mano É mano é estranho essa luzinha Eu não consegui ver Eu não consegui ver mano Na moral É verdade mesmo Eu vi uma luz E ela não vem do marco mano Não vem do marco mesmo Olha a casa Que ridículo Que escroto mano Muito estranho isso aí mano Que que é isso Mano eu não entendi Olha essa mão aqui velho Eu não entendi essas mãos velho Mano é sangue velho Mano eu chego no salário aí Não é chão Isso aqui é sangue Tá fresco Nossa Mano O que é sangue no chão Ah não é olho Tá no chão também É olho O que que é isso Não é sangue não Não é sangue não mano Não é não Não é sangue não Parece que é Não é Não é sangue Não é sangue não Sei lá mano É não é sangue Não é sangue não Tá vermelho Tá pingando Olha só isso aqui galera Na moral Bizarro Caraca É cheio de mancha Que estranho Ô Olha isso perto Mancha também de sangue Parece que ela foi jogada Batida Tá pingando lá de cima Caraca Será que não tem nada lá no sótão De alguma Caraca O que que foi isso Tá fazendo aí velho Nossa ele gosta de É ele gosta de zoar Nos bagulho Mó sério mano Ele tava aí Comendo na casa Cheio de sangue E quando eu tô zoando É só aqui na sala Não tem nada Caraca velho Não foi isso não Lá em cima Ô Chegado Tá louco Foi louco Eu vou isso Faz isso Você é louco Vai buscar outro Não fui eu Ficou sozinho Cheguei lá Nossa eu tava abrindo a porta Ali devagarzinho Ô passou um bagulho aqui Eu tô louco O que é esse negócio no teto Tá bem espelhido Tá mano Tá tudo manchado Aí em cima Tá com gamba Sei lá É bem certo É isso aí Ó Vi de novo Eu não tô conseguindo pegar Mas tem uma liga no meio do mato O que que é Você viu Eu não sei Talvez Você sabe que Vê esse carrinho Eu tinha criança Que tem aquela sireninha em cima Vermelhinha E eu vou Esse negócio Tá no meio do mato Galera Já volta Caraca Galera Pra que não tem nada Tô ele Tô ele Não sei Tá vindo de lá direto Vem lá de baixo Mano E ele tem muita madeira Lá em cima Pareceu que veio de lá Na moral Não sei Tá muito breu Lá embaixo Sério Tá louco Vem aqui Desce comigo Caraca Ó Que mais é essa O que Caramba Mano Mano Eu matei ele Quem você matou Que? Eu quero saber por que Caramba 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 Ah mano Calma Calma A gente não vai dar mais nada Mano Mano Ela tá toda Cheia de sangue Velho É a mão dela Tá toda sangrando O grato inteiro As dores Mano Vem te pegar Vem te pegar Vem te pegar Vem 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 Sobe 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 Mano Eu não entendi nada Vé Na moral Eu não entendi nada Vé Vambora Cuidado aí Mano Cuidado Mano Pera aí Demais Velho Galera Ela não tá mais ali Ela sumiu Eu vou encerrar Mano Mano Vamos lá com os moleque Na moral Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixa like Comenta Compartilha pra geral Valeu Um forte abraço E fui Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo